Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Em 2023, foi sancionada a lei de autoria do deputado Asmar Filho, que institui a política estadual de incentivo à produção e consumo de coco babassu e seus derivados. O deputado Asmar justificou que a instituição de uma política estadual de incentivo ao babassu pode estimular a produção agrícola familiar e ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade social. E a Assembleia Legislativa do Maranhão sediou a quinta sessão ordinária do Parlamento Amazônico no Plenário do Parlamento. A sessão contou com a presença da presidente da Alema, deputada Iracema Vale, da presidente da entidade, deputada Edna Alzier e demais parlamentares que compõem os nove estados da Amazônia Legal, além de convidados. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br. Eu fico por aqui. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br.